Quem diria que o neguinho favelado hoje já tá assim Só de nave importada com as gata de Miami Já sofreu demais, não fico pra trás Vida mansa, vida rasa pra quem corre atrás Pique buzeiro eu tô chutando a porta Tô de PM, tô de Corolla Caro que nem dólar Tem arda que marro tocar de fora Ela tá querendo pix, pode pá que eu vou mandar Fim de ano eu tô em búzios na praia de Geribá Ela tá querendo pix, pode pá que eu vou mandar Fim de ano eu tô em búzios na praia de Geribá Pique buzeiro eu tô chutando a porta Tô de PM, tô de Corolla Caro que nem dólar Tem arda que marro tocar de fora Ela tá querendo pix, pode pá que eu vou mandar Fim de ano eu tô em búzios na praia de Geribá Ela tá querendo pix, pode pá que eu vou mandar Fim de ano eu tô em bus na praia de Jeriba Quem diria que o negu em favela do dia tá assim Só de nave importada com as gata de Miami Já sofreu demais, não fico pra trás Vida mansa, vida rasa pra quem corre atrás Pique buzeira, tô chutando a porta Tô de PM, tô de Corolla Caro que nem dólar, tem arda que marro tocar de fora Ela tá querendo pix, pode pá que eu vou mandar Fim de ano eu tô em bus na praia de Jeriba Ela tá querendo pix, pode pá que eu vou mandar Fim de ano eu tô em bus na praia de Jeriba Pique buzeira, tô chutando a porta Tô de PM, tô de Corolla Caro que nem dólar, tem arda que marro tocar de fora Ela tá querendo pix, pode pá que eu vou mandar Vim de ano eu tô em búzios na praia de Jeribá Ela tá querendo pix, pode pá que eu vou mandar Vim de ano eu tô em búzios na praia de Jeribá